A CIDADE NO BRASIL 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 Um pouco que algumas vezes trazemos a tomar ar, a desempoeirar-se e a apresentar aqui ao público, aos alivianços, a todos aqueles que da região visitam esta casa, gostam da arte, gostam da cultura, gostam da história, gostam da tradição, é precisamente a revista que aqui nos reúne e um outro motivo, que para mim teve, o senhor Alistair de muito prazer, de muito gozo intelectual, é que em maio, nas atividades que constam nesta revista, em maio, a direcção ao comemorar o Dia Internacional dos Museus, fê-lo com uma exposição do que tínhamos de melhor aqui no museu. Inclusive, estão a lembrar que naquele ângulo ali esteve o nosso escritor, Ferreira de Castro, nas suas mais representativas obras e com o manuscrito da sua obra. Depois, por aqui, dividiram-se outras peças de certa importância e variadas do museu. E, conjuntamente, fomos solicitar a colaboração da Escola Soares de Baixo. Numa altura em que já estava adiantado o ano explorar, era maio, porque já há tempos, alguns de nós suspiravam que ouve-se aqui um mar, um maragem, de frescura, de novidade, porque estamos quase todos a ficar velhos e alguns até cansados. E foi uma felicidade que tivemos. É que a Escola acolheu-nos, como eu diria, de braços abertos, de coração aberto. Numa época em que estava o programa em grande avanço, de maio, de junho ao fim, e acederam ao convite. Foi visitarem a Casa Museu, os jovens professores de História, que pudessem, e colaborarem num breve, num modesto concurso de História promovido pelo Museu. As duas coisas realizaram-se com um encanto e com muito prazer. A professora, a professora, a doutora Ana Cristina, a doutora Ana Cristina, e o professor Joaquim Nogueira, acompanharam, em diversos dias, os seus alunos, jovens, saltitantes, boliçosos, saios de vida, que foram como passarinhos por estes corredores, os mais atentos, outros mais alegres, tirando proveito de outra peça para sorrir, para fazer comentários alegres, outros, 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 reparei, que se debruçaram a escudar, a ver o que era aquela peça, mostraram aquilo que teve de mais encanto e de maior esperança aqui para o museu, é que seria ali que vamos ter investigador. Estava ali, com um posto, por observar, por saber, por perguntar, por interrogar, porque é... E essa curiosidade ficou, que foram para as duas escolas, que fizeram trabalhos, fizeram artigos, que constam aqui na revista. achamos que eram as primícias de futuros historiadores. Claro que ainda não se contabilizam, não se podem pôr a par com os onze excelentes colaboradores, que irão ver, observar, que honram, que dão um brilho, que dão um prestígio a esta revista, mas já vamos ver. E então fez-se essa introdução dos novos à cultura, à história, com benefício do que fizeram trabalhos, e certamente do lixinho da investigação, da história, pegou, porque já temos aqui trabalhos simples, na linguagem, porque são jovens, mas nota-se realmente a curiosidade, a observação do investigador nas peças que apresentam aqui. Eu creio que será o futuro para termos alguns historiadores. e mais, e para esta casa, pelo gosto que eles mostraram, vir a ter, no futuro, direcção jovem, direcção nova de jovens. Eu creio que nós precisamos de ser realmente substituídos de jovens. Estamos aqui para, à espera que os jovens venham dar outra frescura, outro vigor, outra força, ao museu que bem precisa. Outra coisa que também foi muito agradável, e que era para apresentar aqui, é que tivemos também boa colaboração, com a simpatia do Correio das Meios e da sua televisão, que não só fizeram uma divulgação grande da exposição, da vinda dos jovens aqui, fizeram maior divulgação, daquele que nós, a própria casa, que não temos tantos meios como tem o Correio das Meios e a sua respectiva televisão. E, desafiei o diretor, se seria possível, fazer um documentário da casa. Caros amigos, está feito um documentário, um documentário excelente que eu gostaria para apresentar aqui, mas em uma noite fria. São 30, 40 minutos. Já eu, que aborresse muito o pessoal, estamos aqui por tanto tempo, pior seria, e não corresponderíamos à atenção que teve o jornal. A atenção será, portanto, numa sessão que será exibida, exibida este documentário, de todas as salas, de todas as peças deste museu, inclusive do externo, da parte exterior. E, com louvor ao Correio das Meios, a admiração e também agradecimento à Escola Soares de Bastos. Eu queria aqui uma coisa, antes de que se me esqueça, e foi na ocasião, porque era já adiantado, já estávamos em maio, não foram contactadas as outras escolas. Já está decidido que, no futuro concurso, cujo regulamento já falámos que vamos organizar, não é, senhores? Verdade. Serão convidadas todas as escolas secundárias do Conselho. E, portanto, não houve desconsideração por ninguém, foram as necessidades do momento, as exigências. A parte maior, portanto, a parte das iniciativas que estão nas primeiras páginas, e os nomes das meninas, na verdade, também fiz isso, é que encontro colaboradores maiores, os adultos. São quase todos, talvez, só é alguma senhora, neste caso, predominam o sexo feminino. É para as senhores ficarem tão bem satisfeitas. São todas meninas, só para que não estou aqui o parmoção, mas vamos ver isto. E agora, vou usar uma coisa que, às vezes, custa, já fui professor e custava-me imenso, que é pedir, ao mesmo tempo, que eu anuncio aqui o nome dos onze colaboradores, que os colaboradores aqui presentes, eu sei que alguns não puderam e já justificaram a sua falta, não tinham que justificar, não puderam por razões familiares, mas que os colaboradores, quando citassem o nome, tivessem, vá lá a gente, acendessem, acendessem ao meu pedido, se levantar para os reconhecerem. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Sr. Reputado Gomes Tornantes, tem um artigo aziméis para património e cultura. e cultura de baixo outro que é demasiado conhecido e que já aborreceu bastante Abel Couto que escreveu um artigo em vocação do artista Agostinho Gomes, portanto uma figura nossa, poeta, como sabem todo o jeito, muito a propósito do artigo nesta data o arquiteto e o nosso amigo e associado Luís Melo Ferreira o senhor professor, doutor Ejante Santos também um artigo muito a propósito sobre uma figura oliverense, uma grande bonamérita, uma grande senhora a doutora Leonil Mato, que nos deixou há tempos o professor Magalhães, de grandes andanças, grande jornalista o professor, Carlos depois o padre Manuel Pires Vasco Ecos do Subastianismo e Macinhata da Seixa Ora bem, o padre Bartos Veio com antecedência Já cá esteve na segunda-feira Pensava que era a sessão nessa segunda-feira Portanto, não marca pouco Percedeu-nos, muito A igreja deve-nos proceder O professor Martinho de Almeida Eu já vi aí Com um texto de inauguração da escola Sede do Conselho Macieira de Câmara Depois temos um artigo Também de um professor da Universidade de Coimbra Júnior Ramos Mas que eu bem gostava de o ter aqui Até porque ainda foi meu aluno A noite vem nos tempos Mas não podia vir Apresentava desculpas esta tarde O artigo é Estudantes de Vintenses da Universidade de Coimbra No século XVI ao século XIX Muito bom O professor Ador Rebelo da Costa Congresso Eucaristo de Oliveira das Mães Uma brilhante jornada de fé e de amor E agora uma senhora doutora E que ainda está É doutoranda Eu creio que É doutora Mariana Silva E é tudo Por agora Estes são Os grandes Escritores Colaboradores grandes E colaboradores grandes E colaboradores grandes Agora Iremos Então Proceder A um ato de justiça Aquilo que mais nos sensibilizou Que foi A colaboração O entusiasmo A alegria Dos jovens Vai-se proceder então A entrega dos prêmios Começaremos por Chamar-se Filipe Lopes Reis Bastos Oliveira Estas meninas foram classificadas Em primeiro lugar Neste concurso Pelo júri Da escola Soares Bastos Portanto Aqui nós Quisemos ser isentos Talvez Não fôssemos justos Porque Ficamos encantados Com a presença deles Aqui E achamos que Então os professores Um júri da escola Soares Bastos Podíamos que fizesse o favor De classificar os alunos E esta é a classificação Então Do júri Da escola Soares Bastos A quem agradecer Por esse júri Obrigado Obrigado Segundo classificado Lara Ribeiro de Almeida Não está Não está Terceiro classificado Ana Rosa Soares Damas Ciclo Em quarto lugar Rafaela Freitas Da Costa Pinha Senhora Doutora Ana Mas a aluna Não está Também não está Pronto E são estas Depois façam três A quarta Esta é a Rafaela Há duas que não precisaram Então parabéns Então parabéns Agora pedia Atenção para A ouvir As palavrinhas Por quem tem A gentileza De estar Connosco E aparentemente Pedia Para a senhora Doutora Helena Santos Não sei qual Qualquer coisa Atenção Agora então Boa noite Sou aqui Do doutor Samuel Marcos Oliveira Cumprimento Todos os presentes É sempre Um prazer Vire a esta sessão Da entrega Da apresentação Desta revista Interessantíssima E é com enorme prazer Que se vê Uma sala Que é pequena Mas que é rica Em história E conteúdo E que está Cheia De pessoas Amigas Da Casa Museu Amigas Da Oliveira Das Meios E também Digamos Uma boa coleção De mentes Brilhantes Intelectualmente Que é Pronto Uma honra Poder estar presente E nesta situação Com pessoas Desta categoria Emvergadura E sobretudo Também Agradecer E reconhecer O trabalho Importantíssimo Das pessoas Que colaboram Nesta revista Para fazerem Estes artigos Que são muito Interessantes Que nos fazem Viajar E reviver A história Da Oliveira Das Meios E como eu já disse Em outras alturas Esta casa É pequena Mas tem tido Uma dinâmica Muito grande E dentro dos possíveis E portanto Estão Parabéns A direção Da Casa Museu Tenho a certeza Absoluta Que ela um dia Se expandirá Isto não se pode fazer Realmente A vida não se fizeram Num dia Naturalmente As coisas Vão tendo O seu tempo Ainda é pouco tempo Para esperarmos Toda a obra Que este executivo Terá com certeza Vontade de fazer E de colaborar Mas tem havido Iniciativas Muito interessantes E certeza Que vão continuar A acontecer E esta agora Anunciada Da participação Das crianças E da visita Da instituição E dos trabalhos Feitos pelos jovens Da escola É mais uma iniciativa De grande valor E portanto Não vou prolongar Muito Vou dar-vos Mais uma vez Parabéns A direção Pelas iniciativas Que têm tido Ao interesse Demonstrado Pelos oliveirenses Espero que continue A acontecer Enfim Esta colaboração Das pessoas E estas iniciativas Da casa Que é sempre Importantíssimo Para uma terra Para a sede De um conselho Ter uma casa-museu Com estas características E pronto E cada conselho Tem as suas casas-museus Nós temos esta E temos orgulho Na que temos E pronto Parabéns a todos E muito obrigada Então Muito boa tarde A todas e a todos Um cumprimento Muito especial Ao doutor Samuel Da casa-museu A doutora Helena Santos Presidente Da Assembleia Municipal Todos os membros Da direcção Da casa-museu E pelos avanços sociais O Sr. Presidente Da União de Freguesias A minhas colegas Vereadoras A Anas O Sr. Martinho Da EASAN Representantes aqui Também De instituições Aos autores Aos autores Que escreveram Para esta revista A comunicação social A todos vós É um prazer Enquanto Vereador da Câmara Municipal Vir a apresentação Desta revista Ultimamente Tem acontecido E ainda bem E tem acontecido Cada vez mais Com mais público E isso é muito importante É sinal de que Estas questões Da história Que não são temas Que levem multidões atrás Muitas vezes Na apresentação Deste tipo De revistas Estão No fundo A dar importância Ao trabalho Que esta casa-museu Está a desenvolver A Câmara Municipal Tem colaborado Com esta revista E vai fazê-lo E vai continuar A fazê-lo Porque considera Que este É um trabalho De extrema importância E eu já disse aqui Da última vez Também Utilizei Juro aqui Esta expressão É um trabalho Muito silencioso A edição De um livro Como este É um trabalho Muito silencioso Porque Regista Para a memória Futuro Muitas vezes Aquilo que até pode Passar despercebido No presente O que eu quero dizer Com isto Muitas vezes Nós temos que Aproveitar A sabedoria De autores Como os que escrevem Nesta revista E noutras revistas Aqui Como esta Da terra Dentro do livro Mas também Outras revistas Aqui da região Que vão sendo Publicadas Porque Podemos Não encontrar No momento Um ou outro artigo Que nos merece A melhor atenção Ou até Que Desperte em nós Um promenor Da nossa vida Coletiva Que não tenha Despertado Até o momento Mas que no futuro Ele seja muito importante Para Uma pessoa Individualmente Um gosto Que tem Sobre um promenor Da sua história Mas também Para um investigador Para uma autarquia Para uma instituição E portanto Se não Fizermos este esforço No presente De publicar E eu sei Que é difícil Muitas vezes Com a vida agitada Que todos nós temos Disponibilizar Algum tempo Para este tipo De escrita Porque é um tipo De escrita Mais minuciosa Que requer Muitas vezes Uma pesquisa De fontes Que nós temos Disponibilizar Tempo para o fazer Que requer Depois Uma leitura Mais aprofundada Que requer Voltar Ao texto Se calhar Umas semanas Ou uns tempos Depois de o terminarmos Isto é tipo Um rendado Que nós vamos fazendo E é De facto Muito importante Nós termos Este conjunto De pessoas Muitas delas Já há muitos anos Já há algumas décadas Nos têm habituado Com este tipo De escrita E ajudam-nos No fundo A conhecer A nossa história Coletiva Mas deve ser Feito Como já Aqui disse Também O professor Samuel Deve ser Feita Esta ponte Para as gerações Mais novas Como está A doutora Mariana Também Com o artigo Mas Começarem Começarem a escrever Textos Para esta revista Só peço ao doutor Samuel Que não peça Entretanto Nos próximos tempos Mas Há Um conjunto De pessoas Um conjunto Que muitas vezes Até passam Um pouco Despercebidas Que tenham Conhecimento E que tenham Um gosto Também Por mergulharem Na história Que nós devemos Incentivar Poderem escrever Para estas revistas E para outras Do centro Portanto Doutor Samuel Vá Continuando A preparar Esta revista A preparar Já a próxima Vá Convidando Pessoas Que possam Colaborar Com a revista Porque Esta é 2019 Já estamos Com vontade De conhecer A 2020 Porque fazendo isso Conhecendo Ano após ano Aquilo que vai ser Descrito Vamos nos conhecendo Cada vez melhor Isto é quase Como uma Uma escadaria Que nós vamos Subindo Estamos num degrau Novo Os degraus Que estão lá Mais abaixo Já estão Um ponto Aparunha aos colaboradores Estão um ponto Mais esquecidos Se calhar E nós vamos Fazer De facto Esta caminhada E Então Não baixem Não é Os braços Não baixem A caneta E vão Continuando A escrever E se conhecerem Outras pessoas Que também Têm essa vontade Estão ali a ver O professor Cabral Que ele também Gosta De escrever E outros mais Que andam por aí Que era importante Que pudessem Fazer este registro E portanto A Casa Museu Assim cheia Um dia Há uma segunda-feira Ao fim Da tarde É muito bom E é muito importante E darmos No fundo A lente Para continuarmos Este Este Percurso Para Está aqui o Sr. Ramalho Também Mas foi Avisoado Com muitos Bons e belos textos Da nossa história local Portanto Vamos Continuar Esta empreitada Entre aspas Muito importante Para construirmos O edifício Da nossa história local Um bem-haja Pelo vosso empenho E Vamos à escrita Obrigado 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 Está em gerada A sessão Eu vou Dar os agradecimentos A Sra. Presidente Da Assembleia Municipal Ao representar O Sr. Presidente Da Câmara E agora Nós chegamos Um momento Para Conversar Um pouco Com os nossos E nossos Colaboradores A quem já Repito O pedido O que a Câmara Esteve a fazer E o que a Câmara Foi a palavra Melhor que eu gostei Da Câmara Pedir para estes Colaboradores Começarem a trabalhar Para a comesta Dois filhos E mesmo Percei O que a Câmara Pela O que a Câmara Quinta 10 A Câmara Legenda Adriana Zanotto